Uou Ai, ai, ai Haha, de Cucano Beach WM Don, don, let's shot Na conexão Tá lento? Vem curtir o som Sente a vibração Que aqui tá muito bom Não pare Que o baile tá bom Pode balançar Quem tem um dom, dom, dom Mexe a cintura Que eu quero ver Levanta a poeira Faz o chão tremer Ai, que loucura Vou enlouquecer Você remexendo Faz o salão ferver Eu quero ver Se você vai aguentar Mistura do Brasil Com Jamaica E batendo aqui Em todo lugar Eu quero ver Você�ique pra aguentar O Tram appa geograph ai 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 tô ficando embrazado dando outro milique, vendo essa mina do lado eu disse ai 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 isso é rootsa com no bc vindo esse passeio na arendada O Tremelique vai Dum, 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 dum Balançando a rapa, balançando o teu bumbum Eu disse dum, 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 dum Do ventre agafa que sacudindo qualquer um vai Eu quero ver se você vai aguentar Mistura de Brasil com Jamaica Embatindo aqui em todo lugar Eu quero ver você ter fique pra aguentar o Tremelique Tremelique, leak, 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 leak O Tremelique, leak, 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 leak Tra-me, 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 leak, 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 leak O Tremelique, leak, 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 leak Tra-me, 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 luque Pique, 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 pique Pique, tra-me, tra-me, luque Eu quero ver se você tem fique pra aguentar o Tremelique Eu quero ver você ter pique pra aguentar o FremiLique